Alzheimer, tanta gente está lidando com esse problema, com essa doença e muitas outras pessoas têm se perguntado o que é que dá para ser feito. Aproveita o Vida e Saúde de hoje porque a gente vai mergulhar de cabeça nesse assunto. Quando o diagnóstico chega, muitas dúvidas chegam junto com ele, trazendo grande medo e insegurança sobre o futuro. No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, o Alzheimer chega a atingir cerca de 33% da população com mais de 85 anos. E é necessário que a pessoa diagnosticada tenha uma rede de apoio para ajudá-la, pois no começo da doença, até a sua fase mais avançada, isso pode se passar vários anos. É importante que os familiares, que os cuidadores conheçam a doença, os sintomas e também conheçam as possibilidades de tratamento que ajudam a amenizar o avanço da doença. E nós queremos conversar mais sobre esse assunto com o nosso convidado de hoje, que é o neurologista doutor Denis Birman, do Hospital Adventista de Manaus. E se você tem dúvida e quer trazer o seu assunto aqui no programa de hoje, aproveita o nosso WhatsApp aberto para você. Olha, nosso número é 12-982-66-0004 ou então usa o QR Code aqui no cantinho da tela. Ao longo do programa a gente vai estar com ele aqui aparecendo. Basta você apontar a câmera do seu celular aqui para ele e você também vai ser direcionado aqui para o nosso WhatsApp para mandar a sua dúvida, a sua participação aqui no programa de hoje. Doutor Denis, bem-vindo ao Vida e Saúde, tudo bem? Tudo bem, obrigado novamente pelo convite, boa tarde. Prazer enorme falar com o senhor sobre esse assunto, hoje é um dia que a gente precisa falar de conscientização, a gente precisa entender melhor o problema de saúde, porque quando a gente entende a gente tem condições de cuidar dele antes dele se instalar, né? Queria que o senhor explicasse melhor o que é o Alzheimer, o que causa o Alzheimer. É uma doença aí muito temida, né? A gente vê hoje uma procura muito grande, até no nosso consultório de neurologia, a procura de saber se eu vou ter ou se eu tenho Alzheimer. Então qualquer problema de memória a gente já pensa logo em Alzheimer. A gente vai ver que não é bem assim. Mas o que é o Alzheimer? O que seria o Alzheimer propriamente dito? O Alzheimer é uma doença no qual há uma espécie de morte neuronal, principalmente das áreas responsáveis pela cognição, secundárias à degeneração de uma proteína que normalmente protegeria o nosso cérebro. A gente costuma dizer que o Alzheimer não tem uma causa 100% conhecida. A gente não sabe bem o que inicia esse processo, mas a gente sabe que a proteína como a proteína petamiloide, que é uma proteína como se fosse uma teia de aranha para proteger contra micro-organismos, ela patologicamente começa a envolver o próprio neurônio e estrangula. E esse neurônio vai então se decompondo até a morte neuronal. E aí a gente vai vendo os sintomas da doença de Alzheimer. Agora, é bem comum a gente ver Alzheimer e não só na vida real, mas também na arte, nos filmes, a gente vê Alzheimer acometendo mais as pessoas idosas. Mas pode acontecer também de pessoas mais jovens desenvolverem a doença, doutor? Pode acontecer. Não é o mais comum, né? A gente vê assim que, inclusive, a idade é um fator de risco para Alzheimer, né? Você vê que uma população até 65 anos, geralmente 3% tem Alzheimer, ali até os 75%, 17% e mais de 30% depois dos 85%. Mas existe sim o Alzheimer de início precoce, né? Aquele Alzheimer que surge antes dos 65 anos, mais comum ali com pacientes entre 40 a 50 anos. Mas é importante dizer que esse Alzheimer, diferente dos demais, ele tem um cunho genético muito importante, né? Uma alta herança genética nesse Alzheimer de início precoce. Mas a gente tem relatos, inclusive, de pacientes que iniciou Alzheimer com 27 anos. Não é o mais comum, mas pode acontecer sim. Tá. Pra isso, é bem importante a gente se atentar aos estágios ou as fases da doença, porque ela não chega já no estágio avançado, dificilmente ela só vai ser percebida nesse estágio avançado. Existem desdobramentos da doença. Fala um pouquinho disso pra gente, doutor. Isso. Tem muita gente, inclusive, eu sempre falo isso no consultório pra meus alunos, pacientes, você tem uma ideia de que o Alzheimer sempre começa com os declínios da memória. Não é bem assim, né? Existem hoje, algumas literaturas estão falando já em 7 fases do Alzheimer, mas a gente hoje aceita mais comumente as 4 fases. O que que são? O estágio pré-demência, a fase 1 do Alzheimer leve, a fase 2 do Alzheimer moderado e a fase 3 do Alzheimer já avançado. Mas elas não acontecem do dia pra noite. A grande característica do Alzheimer em relação às outras demências, vamos lembrar que a gente não tem só o Alzheimer de demência, a gente tem mais de 100 tipos de demência. A grande característica do Alzheimer é uma queda progressiva da função cognitiva. E quando a gente fala função cognitiva, eu tô falando de memória, eu tô falando de linguagem, eu tô falando de habilidade de fazer as coisas, habilidade de reconhecer as coisas. Mas o que a gente sempre costuma, é o que a gente enaltecer é que o paciente com Alzheimer, antes de começar a perder a memória, ele começa a alterar o comportamento. Então, na fase pré-demência, é muito comum aquele paciente que é muito introvertido passar a se tornar extrovertido, o extrovertido mudar para introvertido, desenvolver, por exemplo, comportamentos patológicos, como o ciúme patológico, né? Que a gente chama de síndrome de Otelo, entre outras alterações do comportamento. Então, o Alzheimer tem fases e as suas fases são de lenta progressão. Mas a declínio da memória é só mais um dos acometimentos do Alzheimer, não é o único. É, ficou bastante estigmatizado a questão da memória no Alzheimer, mas é difícil porque, por exemplo, quando você fala de uma mudança de comportamento, dificilmente a gente vai procurar um neurologista por esse fato. Vai talvez procurar um psiquiatra, né? Nem desconfiando que possa ser já o início dessa doença. Agora, existem fatores de risco, que daí a gente pode linkar, né? Mas eu quero trazer aqui uma interação, doutor, que tem a ver com isso que a gente está falando. A Aline está querendo saber se ele é hereditário ou não? Bom, a genética, a gente sabe que é um dos fatores de risco mais importantes para o Alzheimer. Então, o Alzheimer, em 70% há uma alteração genética que leva ao Alzheimer. A gente tem algumas proteínas que são mais ligadas ao Alzheimer, né? O Alzheimer genético. Principalmente, que a gente chama de apolipoproteína E4. A APOE4. Se você tem essa APOE4 no seu sangue, você tem três vezes mais risco de desenvolver o Alzheimer. Mas lembra, o quebra-cabeça, em que a genética é um dos fatores que pode determinar. Mas ela não é o único, né? Então, ele tem hereditariedade, a grande maioria tem uma pequena parcela de hereditariedade. Os de início precoce são mais comumente genéticos. Mas o que a gente chama de esporádico, eles não dependem só do fator hereditário. Então, ah, o meu avô teve Alzheimer. Será que eu vou ter? Não necessariamente. Tá. Então, vamos falar desses fatores de risco. Quais outros fatores seriam? Você sabe que hoje a gente tem, inclusive, foi publicado recentemente, em outubro do ano passado, no Lancet Neurologica, um grande jornal de literatura neurológica para a gente, um apanhado de um consenso entre 28 dos maiores neurologistas especialistas em Alzheimer. E eles conseguiram topografar 12 fatores de risco. Agora, veja bem, 12 fatores de risco que são completamente modificáveis para o acometimento por Alzheimer. Quais são esses fatores de risco modificáveis? hipertensão arterial sistêmica. Paciente que é hipertenso e não controla bem sua hipertensão. O paciente que é diabético e não controla bem sua diabetes. O paciente que é obeso e não mantém um índice de massa corpórea bom durante a sua vida. Não estou falando só de um período da vida, isso é modificável. O paciente que é sedentário, que não faz exercício físico. O paciente que tem altos níveis de colesterol, fatores de risco também para o AVC, fatores de risco para o infarto. O paciente que tem baixa escolaridade e baixo estímulo intelectual. Então, aquela história de, ah, eu aprendi o que era para aprender e agora eu estou tranquilo, não quero mais esforçar a minha cabeça. Aquele paciente que, olha, veja bem, isso aí é novo, né? Que é muito exposto à poluição do ar, que não sente o ar puro com frequência. O paciente que é pouco exposto à luz solar. E veja bem, há grandes estudos mostrando a relação entre a baixa de vitamina D e o aparecimento de Alzheimer. Estudos mostrando que é duas vezes mais comum o aparecimento de Alzheimer que tem baixa de vitamina D durante a vida. Mas lembre que a vitamina D que vem no pacotinho não é igual à vitamina D que você adquire no sol, né? Uma coisa que a gente tem muito, e a gente viu muito hoje com a questão da Covid e do isolamento é o isolamento social. O isolamento social que eu falo é aquele idoso que se aposenta e fica em casa. Não tem mais uma interação, né? Socialmente, não vê mais pessoas da sua idade, não tem mais aquela interação social com amigos, com família, né? Tem grandes estudos aí mostrando que pacientes idosos que têm melhores amigos por mais de 20 anos evoluem menos para Alzheimer. Pacientes que têm mais contato com familiares evoluem menos para Alzheimer. Consumo de gorduras e baixo consumo de frutas, vegetais e grãos estão muito relacionados ao aparecimento de Alzheimer. E por último, não menos importante, a presença de traumatismos crânio-encefálicos de repetição. A gente até costuma chamar como a demência do boxeiro, né? O paciente, ele tem vários TCEs, pequenos TCEs, e isso também pode levar ao Alzheimer. Mas já seria um trauma mais físico, né? Trauma físico, trauma físico, como por exemplo um lutador, né? Mas o que a gente vê hoje, sabe? Muito mais do que você fazer remédio para prevenir, é você ter um estilo de vida saudável. Nesse estudo recente mostrou-se que 40% dos casos de Alzheimer seriam evitáveis se a gente tivesse tido a modificação do estilo de vida. Ei, olha esse dado, que gritante, gente. 40% evitáveis. Eu sei que você que convive com alguém que tem Alzheimer, que você sabe das dificuldades, que você não gostaria disso para você, para a sua família e que é difícil, mas a gente vai trazer aqui agora uma interação falando... Deixa eu ver, vamos ver quem está falando aqui para a gente. O Eduardo, desde adolescente eu tenho esquecimento em tudo. Hoje tenho 45 anos, diz ele, e ele quer saber se tenho a predisposição para a doença. Essa pergunta, doutor Denis, representa várias que chegaram aqui para a gente ao longo aqui da nossa conversa. É uma das perguntas mais frequentes do consultório, né? Eu estou esquecendo isso, estou esquecendo aquilo. Será que eu tenho Alzheimer? Será que eu tenho chance de ter Alzheimer? Porque eu estou esquecendo as coisas? Eu vou contar um exemplo do que aconteceu comigo, recente, do meu amigo, que talvez esteja vendo, ele vai lembrar. Essas vezes eu estava no telefone, aqui falando no telefone e tal, conversando, de repente eu falei para ele, olha, eu vou ter que desligar contigo que eu quero procurar o meu telefone. Ele, como assim? Para não ficar por baixo, né? Eu falei, não, outro telefone. Mas isso é para exemplificar que esquecimento é comum, né? O esquecimento não é um sinal único de Alzheimer, né? E a gente dá muito valor a pequenos esquecimentos que estão mais ligados à falta de atenção do que ao esquecimento, propriamente dito. Se eu estou deixando a minha carteira, a minha chave no local, mas eu estou pensando em como eu vou resolver o problema tal, eu não vou memorizar aonde que está aquela chave, onde está aquela carteira. A grande maioria, a grande maioria é mais relacionada com a tua atenção, com o teu nível e teu estilo de vida, do que propriamente com o esquecimento do Alzheimer. Um outro dado que eu quero falar é que é muito pouco comum o paciente com Alzheimer chegar no consultório e falar, doutor, eu estou esquecido. A grande maioria deles vem com família, doutor, está tudo bem, mas eles estão insistindo tanto para poder eu vir aqui que eu venho aqui mostrar que está tudo bem, né? Então só o fato do paciente falar para mim que está esquecido e se quer ter Alzheimer, para mim já é até um fator protetor. Legal, legal a gente pensar desse jeito, né? Agora é o seguinte, o nosso estilo de vida mudou, a gente tem muito mais atividades do que, sei lá, 20, 30, 40 anos atrás. Então a nossa cabeça tem que dar conta de um volume muito maior de informação e de urgências, né? Urgências, entre aspas, do que anteriormente. Não vou nem falar antigamente, tá, gente? Agora a gente vai falar um pouquinho mais, né, doutor, sobre prevenção. A gente desenhou um cérebro aqui com as suas várias partes, como o Alzheimer, ele afeta o funcionamento dos neurônios. Nós queremos conversar aqui sobre o que fazer para prevenir e também para amenizar, né, se possível. Estimular o raciocínio lógico. Uma vez o senhor veio aqui e falou um pouquinho sobre, não vou lembrar, neurofitness, foi esse o tempo? Neurofitness, neurofitness, é isso mesmo. Hoje está muito em moda, né? É a questão do neurofitness ou também chamado de neuroaeróbica. O que é isso? Nós vivemos no automático. Isso é um mecanismo protetor do teu cérebro para não gastar energia. Então imagina se a gente levantasse de manhã e pensasse, agora vou levantar da cama, estou virando minha cabeça para o lado, estou levantando meu braço. Isso é muito cansativo. Então a gente vive no automático uma maneira de preservar a energia cerebral. Mas isso é danoso para o teu cérebro, porque você para de estimulá-lo. O neurofitness ou a neuroaeróbica é basicamente você modificar alguns pontos do teu estilo de vida. Como por exemplo, eu vou tomar banho hoje de manhã. O que eu vou fazer? Eu vou tomar banho de olhos fechados. Olhos fechados. Legal. Porque eu quero lembrar com os olhos fechados aonde está o shampoo. Eu quero lembrar aonde está o sabonete. E eu vou pensar para tomar o meu banho. Eu vou sair desse banho, eu vou escovar meus dentes, mas não com a mão direita. Eu vou escovar os dentes com a mão esquerda. Tentem em casa, não é fácil. Eu vou pentear o cabelo com a mão esquerda. Eu vou me vestir com a luz desligada. E eu vou até o meu local do café da manhã de costas. Lógico que eu vou ver antes se não tem nenhum obstáculo que possa fazer cair. Saiu de casa, procura um caminho novo. Qual é a tua missão? Você vai para o teu trabalho, mas você não vai pelo teu caminho. Legal. Você vai para um caminho novo, mas não tem GPS não. Com a tua habilidade. Isso é só um exemplo do que eu te dei de alguns exercícios de neurofitness, em quem a gente coloca o nosso cérebro para trabalhar novamente. É importante que a gente saiba que por mais que a gente esteja estimulado, eu sou neurologista, então eu estou estimulando o meu cérebro diariamente. Não estou. Eu já fiz essa sinapse, então eu tenho que aprender coisa nova. Dentro da nossa rotina é possível. Você viu aqui que o doutor Denis sugeriu várias coisinhas. Você pode também se matricular numa aula de culinária, você pode aprender um novo idioma, dá para fazer várias coisas novas, mesmo enquanto você está aposentado. E com a internet isso facilitou muito, não é doutor Denis? Muito, muito, muito. E aquela história de que depois de idoso a gente não consegue falar outra língua é mito. A gente consegue sim, né? E é muito bom para o cérebro. Tanto línguas como arte, principalmente música, né? Bom, eu coloquei aqui, doutor, uma coisa que o senhor já mencionou, controlar o diabetes e pressão arterial. Então eu já vou colocar aqui, olha, esse aqui que também vai ajudar nesse controle. Prática de exercícios físicos. Isso aqui tem que estar controlado com medicamento, se necessário, com estilo de vida, com a prática de atividade física. E vou trazer aqui também uma alimentação saudável. Uma coisa vai puxar outra. É incrível, né? Como essas cápsulas são... Esses remédios equivalem como cápsulas multifacetas, né? E também a exposição à luz do sol. Vamos falar aqui de vitamina D, né? Controlar níveis de vitamina D. Estilo de vida puro, hein? É estilo de vida, né? Quando o paciente vem comigo e fala assim no consultório, doutor, eu quero fazer um exame para saber se eu vou ter Alzheimer. Não tem para que fazermos um exame para saber se tem Alzheimer. A gente tem que sim mudar o estilo de vida para prevenir o Alzheimer. E se você tiver um gene que você não vá prevenir, você retarda o aparecimento desse Alzheimer e melhora a tua habilidade para quando esse Alzheimer vier e aparecer. Doutor, será que existem... Então, a gente fala muito do estigma da memória, né? Como um sinal de alerta para o Alzheimer. Mas será que existem outros sinais de alerta que a gente pode se atentar? Opa, pode ser o início da doença? Principalmente aquilo que eu falei no início. A mudança do comportamento dessa pessoa. Uma pessoa que era de um jeito, começou a se comportar de maneiras diferentes. A pessoa que começou a ter... O que a gente fala, que a gente costuma diferenciar do Alzheimer, do envelhecimento normal, são os lapsos de memória. O que é lapso de memória? O lapso de memória é quando você simplesmente apagou aquela parte de um evento da tua memória. Então, por exemplo, você foi no supermercado comigo. Eu fui no supermercado com você. Então, houve um lapso de memória. Isso pode acontecer no envelhecimento normal? Pode. Mas quando a gente relembra esse paciente daquilo, olha, você foi no supermercado, foi assim, ele lembra vagamente de alguns eventos. O Alzheimer, ele apaga totalmente. Então, você falou comigo de manhã, não, eu não falei. Já o lapso de memória, você fala a verdade, eu falei mesmo, não estava lembrando. Isso. Então, lapso de memória que não lembra é muito característico da doença de Alzheimer. A falta de habilidade de manejar dinheiro, de planejar sua vida, o paciente começa a ficar endividado. O paciente começa a não controlar mais a sua vida, não planejar mais quando ele planejava. Isso é algo que realmente a gente deve ficar mais atento e deve ser consultado por um neurologista. Agora, doutor, eu quero saber o seguinte. Muitas vezes, junto com a pessoa que está adoecendo do Alzheimer, a família ou a rede de apoio tende a sofrer tanto quanto ou até mais, né? Como é que essa rede de apoio pode se manter saudável para ajudar o paciente com Alzheimer? As redes de apoio são fundamentais para o tratamento do paciente com Alzheimer e principalmente da família. Como você falou, a família sofre muito, né? Porque a família não foi preparada para lidar com uma pessoa que tinha toda a sua independência e que, de repente, vai depender cada vez mais de você. Vai se tornar uma criança cada vez mais dependente, uma criança, entre aspas, né? Então, o que são as redes de apoio? São a comunicação entre as famílias, trocar experiências. Como você fez quando aconteceu isso com o teu familiar? O que você faz nesse tipo de situação? E hoje, né? A Abrasca, Associação de Portadores de Pacientes com Alzheimer, que você encontra no site e na internet, ela tem, inclusive, reuniões online em que você pode trocar informações e aprender como lidar com problemas característicos de pacientes com Alzheimer. É fundamental. É verdade. Olha, muita calma nesse momento. Você precisa estar bem para poder cuidar de alguém. E esse carinho vai ser sentido de alguma forma, assim, somos todos humanos e a gente precisa ser pessoal nesse momento também. Quero agradecer ao Dr. Denis pela participação, mais uma vez, tão maravilhosa aqui no Vida e Saúde. Ele que vem lá do Hospital Adventista de Manaus. Aliás, Dr., quem quiser conhecer o site do hospital, tem muita coisa legal mostrando aí a estrutura e o atendimento de vocês. O endereço é ham.org.br ou então lá pelo perfil no Instagram, arroba hospitaladventista de Manaus. Obrigada, Dr. Denis. Até a próxima. É um prazer. Eu que agradeço. Muito bem. Olha, já está pronto aí para o desafio cardio? É prevenção do Alzheimer. Você viu aqui, né? Não só prevenção, mas a gente pode também controlar e pode se sentir melhor depois de fazer o desafio cardio aqui com a Tânia Santos logo depois do intervalo. E ainda hoje tem biscoitinho de banana e aveia super prático e saboroso para você aqui no Vida e Saúde. Eu volto já já, gente. Obrigada. 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 O que é isso?